Fala, guys! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pacho1337. E, manos, vou começar aí uma série de desafios no CSGO. Como assim desafios? Jogar comp com algo que me complique, né? Hoje, no caso, resolução. Por que resolução? Porque eu jogo com resolução mais baixa e com os gráficos no mínimo. Porém, gráficos no mínimo, eu já jogo. Resolução mais baixa de todas, nunca joguei. Tô aqui no servidor privado só pra mostrar pra vocês o que muda, né? No caso, agora, eu tô jogando do 16x9, com todos os gráficos no máximo. Ou seja, alto, alto, alto e muito alto. E a resolução mais alta que tem, que é 1920x1080. Tô aqui com o Felipeira. Fala aí, Felipeira. De boa! E o Felipeira vai estar aqui pra usar ele de exemplo pra vocês o que vai acontecer. Vocês estão vendo aqui a luvinha, tá ligado? A faquinha. Tem uma blujain, né? Uma K-blujain aqui também. Não são minhas. WS aqui do servidor, enfim. Vocês estão vendo como que tá o jogo, né? Felipe, você pode ficar ali no cantinho do L, parado, tipo... Aqui assim? Ó, dá pra ver até a minha USP, ó. A skin dela no bolso. Não dá? Nossa, o Perc é verdade. Dá mesmo. Se você parar de andar, não dá mesmo. Tipo assim, o jogo fica muito lindo, tá ligado? Fica muito visível. Ó, dá pra ver muito bem ali o CT no L. Porém, o que eu farei hoje? Eu farei isso daqui, ó. 4 por 3. Resolução mais baixa possível. 640 por 480 por 480. E tudo no baixo, né? Qualidade das sombras no muito baixo do documento. Antes de fazer um teste de FPS, que é a que dá um 350. Não tá ruim, não. O FPS tá bom. 350, mais ou menos. Vamos mudar a resolução pra ver se aumenta. Esse é o resultado, rapaziada. O FPS aumentou, mano. Tá até batendo 400 ali em alguns momentos, né? Pelo que eu tô vendo. Então, tem aí, né? Uma média de, acho que, 80 FPS, hein? FPS, não sei. Rapaziada, só numa posição aqui que o jogo tá, mano, até ultrapassando aí os 500 FPS. O bagulho tá louco. Tem aí, na teoria, uns 200. Tá maluco? 200 FPS é mais da coisa pra caramba. Só que o jogo tá muito feio. Eu não sei se na gravação tá dando pra perceber. Mas ele tá ridículo, cara. Ele tá ridículo. Assim, dá pra ver o flip? Dá, mas já fica uma parada um pouco mais difícil, tá ligado? Já fica uma parada um pouco mais complicada, mano. Enfim. A mira abre. A única vantagem é que o jogo fica mais liso, né? Enfim, mas tá tudo feio. Vamos jogar aqui com essa resolução. O Filipeira também tá gravando a visão dele. Na visão dele, ele jogou com a resolução tudo no máximo. A mesma que eu estava alguns segundos atrás. Então, tipo, é eu, fodido com tudo no mínimo. O Filipeira, com tudo no máximo. Eu tenho as vantagens da visão e a vantagem do FPS. Ele tem a desvantagem do FPS e a vantagem da visão. Vamos ver o que que dá aí. E é nóis. É, rapaziada. Acabou. Acabou o cupom DOG30, DOG31, 32. Acabou tudo. Acabou. Porque agora é só o cupom DOG, parceiro. Sem limite de uso. Ou seja, você pode utilizar o cupom DOG, tudo maiúsculo, quantas vezes quiser. Depositando por cartão de crédito, boleto, skins e outros meios. E o único problema é que não dá mais 25% de bônus. É, aí eu fico chateado. Mentira. Chateado caramba, mano. Ele dá 35% de bônus. 10% a mais aí, de graça. Então, depositando 100 dólares, por exemplo, você vai ganhar 35 dólares de graça. Que dá pra abrir caixa pra caramba. Utilizem o cupom DOG e já comecem profitando. Além de participarem dos sorteios que vêm por aí. E agora vai ser só o sorteio da hora, parceiro. E agora vai ser só o cupom DOG. E agora vai ser só o cupom do domínio. E agora vai ser só o cupom do domínio. Acabou. A gente vai ter zoom. Let's go, fella. It's going to rip it! You have to kill the ninja, you know what? And then you have to kill the ninja-y-y-e-race. Okay, yes, please. That's a good one. What's it? I'm going to kill you. I saved you! I saved you, guys! I saved you, guys! Nossa! Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Calma que ele se! Calma que ele se! Calma que ele se! Na Fada ou na Faka? Calma que ele se! O DHS é mais de 60! Não dá mano! Eu sei! Guys! O bagulho é o seguinte! Aproximei o monitor, tá ligado? Da minha cara, porque essa resolução é difícil demais identificar, tá ligado? Algumas coisas e a cache complica mais ainda a situação porque é mapa verde e tem aqueles bonecos que são um pouco verdes também, então mano o bagulho, tá ligado? É complicado por isso dessa aproximada, mesmo assim não adiantou muito, a visão prejudica e eu tenho cinco fucking graus de milpia E o cego! Mesmo assim a minha visão não é daquelas mas vamos tentar, tá ligado? Vamos tentar a vantagem é que o jogo tá liso, bora, bora, bora gás! Ó, laranja e verde fica um B no shield, quando o duto quebrar se esclame um doco B, fechou? O Paulinho e o Felipe eram um duto doco Não, não, não! Então cê tem uma... Caralho! Come bomb, come bomb É isso que o pai vai tomar de faca Mano, de perto eu tô tendo muita dificuldade Deitar pra dar type naquele, pai Já percebeu, né? Ó, compra, compra de eagle, confia, compra de eagle aí, rapaziada Fica ali no meio, mas assim da cara tipo, deixa eles fazerem as granadas depois eu faço uma bang e vocês entram e comem-meio, fechou? Meio liga, aí liga louco, mano Liga deles, ó, desaga aí Ai, tô bem Filha da... Bora Olha, agamo mais um hack É, iluminati já é um hackzão, velho Sério, velho Iluminati é um hackzão Olha o perfil, cara Isso tá foda, rapaziada Tipo, pra gravar eu preciso colocar aquele comando na opção de inicialização O problema daquele comando é que ele, mano, desce muito a minha integridade Então o que eu, Felipe, ele pode então pegar aqui hack, velho Ó O cara ruxo na loucura, pô Puxou o campanho ainda É o Felp jogando, não Puxa De HS ainda no Nilba, mano Te liga, te liga, roxo Te liga, te liga Vou calar Tá vendo, minha Easy O Paulo joga, maluco Ele pode estar com 10 kills ou não CT, CT Felipe versus Rafa Felipe versus Rafa Felipe versus Rafa A mais pra Felipe versus Binadeira Que porra é essa? Esse que eu tomei de boost e meio Esse que eu tomei de boost e meio Caralho Tem bom Tomei, vai-se Vou bangar Banguei Tô põe pra não Abra aí, pai Banguei, né mano Tô lá Tô lá Paulão Eu sou o único cachorro que vou dominar essa partida Embaixo, embaixo Tem dudo, tá? Pô, o pai joga Calma de meu escopo Dá help Me liga, mano Marca, marca, marca Se passar bom, eu pego Tomei de Laterania Tomei de Laterania Aonde? Aonde? Meio Acabou esse cara, mano Banga, banga, banga Banga, mano Ele não sabe bangar, não Ele vai Ah, mano, que que é isso? Eu falo pra bangar, ele vai pra cima, pai Que maluco, louco, velho Tem caixa, hein Tomei no... Peguei meio Tranquilha Tranquilha Matou, matou Mais um A Último A Último A Tomei Caraca, que time pra puxar a caim, pai Vamo, guys, vamo, guys Dá pra ganhar fácil esse jogo aqui, mano João Amaradona João Amaradona João Amaradona João Amaradona Messi é melhor que o Neymar Você é muito divertido Você é muito bom Muito bom Muito bom Isso aí é muito ruim na onda 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 Tá bem, tá bem Relaxa, gente Pai, pode fazer já Pode fazer já Pode fazer já Esse que ele lembra muito o Pixel Se bem que o cara tá entrando o Bomb Lines Não sei o que fazer Eu errei, eu errei Quase que eu dou TK no time, mano Céu Céu, Cidade Dutra Ia ser ziki, hein Zona Sul Qual é a facadinha? Caraca, vai acertar um pouco ruim, mano Tio, admito Eu tô de lava, eu admito Ele tá agitado, papai Ai, caramba Um, um Graças Rian, não vai, Rian CT e... Abaixo Ah, não vai Aí mesmo, Rian Eu tô falando com esse cara É... É... Duas bala com uma só, viado Mano, é sério, velho Rearruchou aí Nossa, tá fudido Ele tá aí, mano Só tap, só tap, só tap Ah, mano Tá, mano, eu vou pôr mal Foda-se Foda-se Tá cravado o Ligo, só fala Não, volta, volta, volta Faca, faca Tio, eu tô comendo louco, mano Faca, faca Faca Pai tá de wow, mano Já falei Ajuda aí, clã Ajuda aí, clã Ajuda aí, clã Trevador de Deus, clã Ajuda nessa... Ah, teitou faca Ainda te pichou ainda Óbvio Nice No caso, o que eu achei muito estranho É que, tipo Parece que o mouse tá mais sensível, tá ligado? Tá tudo mais rápido aqui Eu não sei porquê Mas eu tenho essa impressão Talvez porque as coisas estão Sei lá, maiores Enfim, tá bem esquisito isso daí Ah, tá aqui, pô Tá aqui Vara ele, vara ele aqui, ó QNs, QNs Tem bomb, bomb, guys Bomb, guys Descanteio Passou do escanteio Descanteio Descanteio, escanteio Tô chota Tô chota, mano Que porra é essa, mano? Ah, uma parrida de forção Céu pé, aí pega Descanteio, mano Bomb, bomb Felipe Felipe Corre Os dois, hein Vai garagem, Felipe Vai garagem, Felipe Vai garagem, Felipe Não tem como, por exemplo Eu vou indo pro C Eu vou indo pro C Vem garagem, Felipe Eu te ajudo Eu te ajudo Eu te ajudo Os trapalhões, viado Pariu, viado Me pariu, viado Meu pai amado, mano Fiz pipina, mano Mas isso resolve no tempo Fiz uma vez, né? Filha, mano Filha, mano Filha, hack Filha, hack Filha, hack Filha, hack Ficou mais de talento Pegou de um... Pegou onde, pegou onde? Pegou onde, papi? Pegou onde? L inclusão Paulo, dá um spray só pra jogar que nem homem, viado. Tô ficando nervoso. Pega a bomba implanta. Pega a bomba implanta, pega a bomba implanta, pega a bomba implanta, pega a bomba implanta, mano. Pronto, é isso, foi um tiro aqui. Falei que fugia, mano. Tome, tome. Mano. Ah, caverna. Vem pro céu, velho. Agora que eu vou, velho. Eu tenho bug, eu tenho bug em meio. Espere aí, espere aí que eu tenho bug em meio. Aí, galera, pega o pixel, mano. Pegou aqui, ó. Dá um zoom no cara ficando sério, hein. Ah, mano, ele pegou a bomba e entregou a bomba aqui, percebeu. Ah, eu não vi, mano. A resolução é uma merda. Alguém viu aquele cara, velho? Não! Tô toando. Tem aqui, Paulo? Tem, tem, passou um pra esquerda. E porta azul, vem um pra... Esse Paulo dá um tap, mano. O Paulo, mano, quando ele quer jogar, ele inspira. Olha isso, como ele joga. Quando ele quer jogar, ele joga muito, velho. Espera aí, Felipe. Cala a boca. Toma de teste, Nilbeta. Vai na faca esse último. Vai na faca. Não, 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 Paulo. Vou abrir com o laranja. Faca nesse merda. Faca nesse merda. Faca nesse merda. Ô, Paulo, ficou bravo, que elogiei. Boa time! Boa time! Vinha, banga pra mim. Não, ó. Eu vou smocar. Você vai encostar a pilha. Você falou, mano, tão aqui. Eu bango, fechou? Boa, boa, boa. Banguei, foda-se. Entendi, foi nada que tá acontecendo, mano. Não sei nem onde eu tô, velho. Teixe adrei, deixe adrei. Banguei meio. Boa. Não tem se precisar, mano. Tiremassa. Dudu tá jogando, mano. Dudu cala a Barça. Tá meio aqui, mano. É, eu tô cala morto. Tinei, mas o Snoop tá morto. Pode ir no Snoop. Se vier é Duto, pai. Deixa vir Duto. Ah, esse acabou, mano. Acabou. Esquece. Não, não. Não morre, laranja. Como o cara não luta. Um cabecinho. Deu medo, hein. Se ouvir aí, Paulo. Não, mano. Não tira a cara meio, pai. Dois pro Duto. Vamo guardar então, Paulo. Guarda, guarda, Paulo. Guarda, Paulo. Pior que eu vou tomar Dino Scope aqui do Illuminati. Se o Illuminati dá um Prefire aí em cima, meu amigo. Mano, aí viado. Pode desistir, mano. Mano, eu acho melhor distribuir melhor essa arma. Vai ao meio aí. Tá foguento aí, Paulo? Tá não, né? Paulo, quando eu tu bagar, você abre. Vai, banga, banga. Foi cedo, mas... Tem que mijar, mano. Valeu por abrir, amigo. Paulo, eu tô com você, irmão. Nice. Dudo bagar assim. Paulo, eu tô com você, irmão. Dá mais a cara não. Dá mais a cara não, mano. Felipe, Felipe. Pega aqui, Felipe. Felipe. Tem um Duto morto. Ajuda lá o cara, é meio fácil. Menos 90. Tem um miado meio, Paulo. Último miado. Tá na rua hoje. Tá miado. Os dois juntos. Os dois juntos com a arma na mão. Os dois juntos com a arma na mão. Deixa comigo, deixa comigo. Ah, Paulo, mano. O cara tá miado porque você vai de Alpe, velho. E aí? E aí? Tem bem meio, bem meio. Vai ter que vai faltar. Ah, já tem meio, mano. Avisa. Tá com si igual. Hehehe, boate. Tem um B? Tem um B. Tem um B. Tem um B. Tem um B. Boa, boa. Mano, tamo armado agora, hein, rapaziada. Joga safe aí, velho. Não. Não, não, não. Eles vão ficar a garagem pra ajudar. Pode ser? Tem, tem, tem. Coisinha. Boa, mano. Se eles passarem, eu moro também. Tá. Eles não passam. Vaguei uma atrás, na frente do bombe. Vai ruxar. Vou morrer. Comeu o Rian. Ah, mano. Nice, Paulo, porta. Pronto. Tira a ca... Ó, 3x1, guys. O que é isso, Felipe? Na faca, louca? Ele tá B, eu vi no mapa. Despera, não vai adiantar não, velho. Ele tá CT, 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 CT. Boa. É isso, Ju. Joga safe, mano. Safe cara na cara. Varanjo jogou muito no avanço. Ou, essa capa pode voltar pra mais. Vanga. Vê, Vê, Vê. Manguei bem demais. Nice. É sim, mano. Se que não ia, você matou, velho. Deixa eu voltar pra aqui, os caras podem vir. Relaxa, relaxa. 4x2, velho. Tô botando o meio, cara. Tá lá, estantei. Boa. Trolo. 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 Trolo o quê? Não tinha como é carregar, não. Host... Osh... 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 Vamos, eu to mais cego que o cara que eu to aqui mano, aqui é ó, na trio NA TRIU PORRA, QUE ISSO Desmoquei, Paulo, Paulo, quando você fala, já Vai, pode ir, pode ir Nice É tudo aqui, tudo aqui Aguenta, 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 to chegando, to chegando Esse bombi ta louco, esse bombi ta louco do FQ Menos 50 e menos 70, menos 50 e menos 70 O pai jogou muito na final O meu pão deixando os cadernos comeu o Ryan E eu no, no, no Wow, fudeu o que tem pra cá, ta ligado Vem Illuminati, vem Illuminati O Ryan vou picar de novo Já sei, já sei Nossa Ai, tá lá mano Quando o que? Abandonou Abandona mesmo no último round, lixo Peraí, peraí, mano Peraí, Frippi, mano O Frippi ta em apurso, mano, ajuda ele Só o defuso assim, defuso assim, defuso assim, defuso assim, defuso assim, mano Nice, guys, guys, deu bom mano, deu bom, deu bom caramba, foi difícil pra caramba, mas tá ligado Foi, mano Foi, 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 foi suave, tá ligado Mas foi easy, velho Olha o consultor E é isso aí, guys, espero que vocês tenham gostado Lembrando que no canal que eu ativo o 337 todos os dias, dois vídeos novos Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você Então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias, às 14h e 19h, para aprender um vídeo E é isso aí, mano, usamos o Felipeiro também aí na descrição É nóis, guys, obrigado por assistir ao final Eu e o Rio, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo no Copa Show 337 Falou! Foi, 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 foi Foi, 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 foi